Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Não ficou a saudade, meu coração chora Estoura o bala do arroz elétrico, meu filho Teme Estúdio, puxe! Tá difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os frutos devoram passar, aumenta mais o meu sofrer Tô com roupa pra me controlar, tô com roupa pra te esquecer Soltar de me fazer lembrar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Não ficou a saudade Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração choque José Gravações, cabeça de carga No tênis, tudo interno moral Segure meu filho Tá difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os frutos devoram passar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O Chico é tomar cana Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração chove Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Eu vou saudade até o cheiro daquele perfume que você usava Eu de cabana, tio, 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 fico empreglinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não me quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio Aquele beijo safado no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Eu vou saudade até o cheiro daquele perfume que você usava Dois de cabana, tio, tio, fico empreglinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não me quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, só chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que colocou tudo no meu lugar Bora meu patrão! Estoura que é sucesso, meu filho! Ju cabala, dono! Bala com o Rocha! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho pouco, eu sei que está afim Já tô sacando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar E quando o Juca apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode ir pra Te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Te beijei novinha, pode ir pra Te convistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho pouco, eu sei que está afim Já tô sacando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Mas quando o bala apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode ir pra Te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, novinha, novinha 079998281047 Liga e chama ou bala tua rocha, papai Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido por ele, a galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir E quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Da imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não, não vai não Eu doido por ela e a galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Enquanto o primeiro beijo dela Enquanto o primeiro beijo dela Resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor 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 Tem um amor ou mais quando estou Puxa menino, joga o bala elétrico pra tocar no seu paredão Bora xarabindo o sonho lá meu filho, estoura papai Banda abraço pro grupo, chora mó e o grupo também uns bem baixos Bora meu amigo Zé de Negra meu filho, puxa Pensando bem você se merece hein Mas a sua história não vai acabar bem Hoje é que se faz, aqui se paga Ela foi fluenciada por causa de uma liga, de uma liga E já agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tá te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi Neve! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me traí Eu vou tocar tudo aí Quando ele se me falou tão longe de rir Que eu comprei pra ti Exato que eu te dei E te confiei Pensou de que eu errei Sua ingrata Pensando bem você se merece hein Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi fluenciada por causa de uma liga, de uma liga E já agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tá te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi Neve! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca traí A boca do que tava aqui Quando ele se me falou tão longe de rir Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Ardoi Música Então Música Seu Deus com minha alma Será que ela também digita? Às vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu que posso E além de revirar seus olhos Além de transpirar seus pós Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Manda um abraço pra toda a galera De jantaíra, um baúba De aroba, toda a galera que curtei Juga a bala, puxa pro fim Seu espinho e a alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos olhos Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza eu tenho que possuir Além de revelar seus olhos Além de transpirar seus pós Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama É só uma ideia É só uma ideia Música Desfazou e fez que ligou errado Eu senti o tom da sua voz Estava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagem, ela surtou Mas vou te perdoar se ela me jurar, calma amor Jura a mim, quem vai botar pra mim? Jura a mim, morre de saudade Jura a mim, que ainda sou o seu bebê Jura a mim, quem morre de saudade Jura a mim, quem vai botar pra mim? Jura a mim, quem vai botar pra mim? Jura a mim, quem morre de saudade Jura a mim, quem ainda sou o seu bebê? Jura a mim, quem morre de vontade de me ver? Ela ligou, ela ligou, ela ligou Desfazou e fez que ligou errado Eu senti o tom da sua voz Estava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagem, ela surtou Mas vou te perdoar se ela me jurar, calma amor Jura a mim, quem vai botar pra mim? Jura a mim, quem morre de saudade Jura a mim, quem ainda sou o seu bebê? Jura a mim, quem morre de vontade Jura a mim, quem vai botar pra mim? Jura a mim, quem morre de saudade Jura a mim, quem ainda sou o seu bebê? Jura a mim, quem morre de vontade de me ver? Manda um abraço pra família Pinto, meu amigo Fernando Pinto e Cláudia Estoura o balão da rocha, elétrico Meu orgulho caiu quando subiu a unura e deu ruim pra mim Vem pra piorar, tá tocando o motão de arrastar, meu chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo vou fechando esse bar, a folga da saudade, não quero o zen Vou beijando esse copo, a folga das garrafas, sua idade é companheira nesse escafaca E quando cê não volta, eu vou largar das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Tá falta de você bebida pra mim, risa Oh, oh, oh Tenta, tenta, apaga fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a unura e deu ruim pra mim Vem pra piorar, tá tocando o motão de arrastar, meu chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo vou fechando esse bar, a folga da saudade, não quero o zen Vou beijando esse copo, a folga das garrafas, sua idade é companheira nesse escafaca E quando cê não volta, eu vou largar das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh Tá falta de você bebida pra mim, risa Oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh Tá falta de você bebida pra mim, risa Oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Pra variar Mas o pé na bunda me jogou no bar Tirei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural De um grupo de cliente preferencial Uma paixão engana Quando eu penso que tá ainda aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Pra variar Mas o pé na bunda me jogou no bar Virei arroz e festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No grupo de clientes preferencial Com a paixão engana Quando eu penso que tá ainda aí o trem desanda É sofrer assim na casa do caramba Iai, 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 iai Vizina descramada Enquanto bebe e chora o tomo do bar Tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Mas dia duro do trabalho que agafou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visita frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, saudade da gente Dia do início, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tapa, Quelo Pedro, só a ponta E o que faltava do Caio já que tem a conta Fala no início, terminei o livro que você pediu pro ler E só na página 78 em que você Naquela frase onde diz que o amor é fogo Casi sem se ver, como é que tá aí? Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala História não faz não Eu julgo a bala elétrica Pra galera se apaixonar História não parei não Paredão só e o ar paretinho do brilhinho Bora, velho! Eu não posso ver Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Não vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Eu nem fico sentado Esperando você chegar Ah, ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala aí também? Bora, DM Studios! Estoura o bala do arroz, meu filho Isso é gravações Se tá imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem fica sentado Esperando você chegar Ah, ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar A minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala aí também? Estoura o bala aí, meu filho! Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais É uma briga em cima da outra Oh, sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdi de vir aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdi de vir aqui me dar Olá, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais É uma briga em cima da outra Oh, moça Não dá mais É uma briga em cima da outra Vou sair com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdi de vir aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdi de vir aqui me dar 079-98-28-1047 O bala, o rocha E essa é pra todos os corações apaixonados Meu filho, julga a palavra tricô Não sei quanto tempo dura uma solução Não sei como existo sem ter o meu coração Que feito um menino Hoje foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem Devolva meu coração Se não me entende bem Devolva meu coração É pra acelera seu coração, meu filho É pra julgar a palavra rocha elétrica Eu sei quanto tempo dura uma solidão Eu sei como existo sem ter o meu coração E feito menino, hoje foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem, devolva meu coração Se não me entende bem, devolva meu coração Se há sucesso, a gente toca Se ligue meu filho Abruxou, acabou Pra que sofrer esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração você machucou Tô de do meu lado, sem te imaginando Mas como pôde cair essa páscoa de amor? Vem pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É pra se apaixonar meu filho De um cavalo elétrico, uma história no paredão Valeu xaropinho, só eu abro Onde do gênero da cara e paredinha do grilhinho Abruxou, acabou Pra que sofrer esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração você machucou Noite do meu lado, sem te imaginando Mas como pôde cair essa páscoa de amor? Mas foi pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso